Festas e Eventos TV, um oferecimento de Condor Turismo, levando seu filho para a Disney com segurança, 3322-3343. Para manter uma boa nutrição é preciso ter cuidados diários, que começam desde cedo. E a Reva Farma, sabendo do seu importante papel junto à sociedade, que vai além da comercialização de medicamentos, promoveu uma palestra com a farmacêutica Karina Ruiz, para os profissionais da área, que você confere comigo agora. Ser referência no setor de manipulação de fórmulas magistrais é um dos trabalhos prestados com perfeição pela Reva Farma. Sem poupar esforços para cuidar do bem-estar de seus clientes, a Reva Farma promoveu uma palestra com o tema, combatendo os quatro pilares do envelhecimento. O papel da farmácia não é só vender remédios, é também informar a comunidade, aos clientes, o fator alimentação. E acho que através do papel dos profissionais da área, que você possa estar fazendo isso, informando o seu cliente, através de palestras, através de profissionais, trazendo também produtos que possam também estar favorecendo a ele, e através do próprio profissional que trabalha na área, que ele possa também estar trazendo mais informações, melhores produtos, para que essa pessoa possa estar usufruindo de uma forma adequada, esses produtos com melhor acesso a esses produtos também. Foram apresentadas pela palestrante Karina Ruiz, quatro produtos que prometem revolucionar o setor de estética. Primeiro é o Ex-Nutriment, que já é um conhecido aí das pessoas, né, que utilizam suplementos, porque trata-se de um suplemento que rejuvenesce a pele, que diminui rugas, mas também existe uma aplicação para esporte, que é principalmente no sentido de prevenir lesões. Um outro princípio ativo também já é um conhecido, ele se chama BioArct, que vem junto com o Ex-Nutriment nesse conceito de anti-aging, de rejuvenescimento, mas que também tem uma super aplicação em nutrição esportiva, porque ele traz energia. O outro é o Glicoxil, ele também tem essa proposta de rejuvenescer, rejuvenescer, mas dentro do esporte ele traz uma melhora de performance, de melhor desenvolvimento de massa magra, que é o que eu acho que todos os praticantes buscam, de exercícios físicos. E por último é o grande lançamento mesmo do ano nesse mercado, que é o fosfolipídios do caviar, que traz essa glamourização do caviar, mas trata-se de um princípio ativo extremamente eficiente, no sentido de prevenir e tratar processos inflamatórios. Essas novidades trazidas pela Relva Farma possuem alta confiabilidade nos resultados. A eficácia é de 100%, são todos produtos de tecnologia, que passaram por trabalhos, por estudos antes de serem lançados, são todos produtos vindos da Europa, Então tem todo aquele rigor da União Europeia, três deles são de Mônaco, um é da França, então assim, já são ativos que são usados pelo mundo, pela indústria internacional, como Roche, L'Oreal, entre outras. Então já são mais do que seguros e comprovados a sua eficácia. Levar o conhecimento e as últimas atualizações da saúde e estética têm contribuído para o trabalho dos profissionais da área. Nós temos poucos eventos que nos ajudam nessa área, e quando a Relva nos ajuda muito em relação a isso, elas trazem muita novidade. Então existem coisas que demoram a chegar para nós, e a gente fica sabendo justamente pela Relva Farma, que traz, e ajuda a gente em relação a melhorar a questão de resultados. Por exemplo, hoje, que vai ser dito sobre silício orgânico, é excelente para ajudar na síntese de colágeno. Então, para nós, é fundamental esse tipo de evento para tentar melhorar o nosso atendimento, e com certeza, aprimorar o resultado dos pacientes que procuram a gente com um objetivo. Através da Relva Farma, os especialistas podem se informar e esclarecer aos seus pacientes as inovações científicas. Os pacientes procuram bastante para ver essa questão da nutrição esportiva, e isso tem motivado a gente a procurar cada vez mais sobre esse assunto. Eu acho que hoje, com essa busca da qualidade de vida, da prática de atividade física, de esportes e tudo mais, as pessoas têm se preocupado também com a alimentação, com a suplementação que eles podem estar fazendo para melhorar rendimento, melhorar até os exames laboratoriais, níveis glicêmicos, de colesterol. Então, eu acho essa iniciativa muito importante para nós que atuamos na área da saúde com esses tipos de pacientes. Gostou das nossas matérias? Então aproveite para compartilhar com seus amigos. Acesse www.eventostv.net Festas e Eventos TV Você e Todo Mundo Vê Acesse www.eventos.net E a Saúde Acesse www.eventos.net Acesse www.eventos.net Obrigado.